Diferente da realidade, a ficção é baseada em justificativa. Se um vilão é muito maldoso, ele tem que ter algo que justifique seus atos. Se um mocinho é extremamente inocente, ele também precisa ter uma lógica na sua inocência. Já na realidade, a gente não segue essa linha coesa, e agora a gente vai conversar um pouquinho dentro desse filme o porquê essa coesão é importante para amarrar uma trama. E a gente também vai discutir o que há por trás da inocência. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca. E hoje a gente vai falar sobre o novo suspense da Netflix, Por Trás da Inocência. Nesse filme, a gente vai conhecer a Mary, que é uma escritora de muito sucesso, uma escritora best-seller, que agora tem a sua família, tem seus dois filhos pequenos, e meio que está abandonando essa área da literatura. Só que ela recebe a ideia de um contrato muito milionário, e ela passa por alguns problemas financeiros, que ela acaba se dando conta logo no começo do filme, e ela decide aceitar essa proposta e reescrever uma nova história. Só que como ela já tem uma família, muito atarefada com as crianças, ela decide contratar uma babá para que ela consiga ter mais tempo focada ali no seu livro e no seu processo de escrita. E eis que chega essa babá, que é a Grace, e logo a gente vê aquela clara lógica, que é aquela figura muito bondosa, muito inocente, que se dá muito bem com as crianças, que se dá muito bem com o marido, com a esposa, que arruma a casa, que prepara o café da manhã. E conforme as coisas vão passando dentro da casa, Mary vai escrevendo cada vez mais, e vai pegando um apego muito grande pela Grace. E é nesse apego que a história começa a ser esnilçada para o lado do suspense. Porque esse apego, ora, parece uma sexualização que a Mary tem em relação à Grace, então ela começa a ver a babá com outros olhos, ou, de certa forma, a babá começa a ver a Mary com outros olhos. E fica esse jogo duplo, porque quando a Mary escreve, ela meio que foge da sua realidade. Então o filme traz essa confusão inicial, porque a gente não sabe até que ponto a Mary está utilizando essa babá como musa, e até que ponto esses devaneios que ela tem são reais. E também a gente fica pensando um pouquinho até que ponto essa inocência tão caricata dessa garota não é algo que tem por trás algum objetivo oculto. E conforme o filme vai caminhando, a gente vai ver essa cortina ser desvelada e a realidade e a ficção, enfim, vão encontrar uma coesão para o final dessa trama toda. Antes de falar sobre o que eu achei do filme, eu vou falar sobre os pontos fortes dele. Ele é muito bem atuado. As duas atrizes, tanto a que faz a Mary como a que faz a Grace, são excelentes. Mas pra mim, a melhor foi a Grace, que foi interpretada pela Greer Grammer. Acho que é assim que fala o nome dela. Essa menina, ela tem uma afeição muito inocente, de fato. E no começo do filme, até a metade, ela parece ser uma pessoa extremamente caricata, extremamente bondosa, envergonhada. E eu confesso que eu acreditei nessa figura. Eu até pensei em determinado ponto do filme, que eu queria ver outro filme que ela tivesse atuado pra ver como que elas sairiam em um papel diferente, porque eu não consegui desvincular essa personagem da atriz. Só que conforme o filme vai andando, ela muda um pouquinho das suas reições e isso acaba mostrando que ela é uma ótima atriz e não é de um papel só. E já no papel da Mary, a gente tem a Christine Davis, que participou de uma série muito famosa, que é o Sex and the City. E ela também atua muito bem, ela tem uma postura muito elegante, que combina muito com esse papel. E ela vai se descortinando também, vai se desenvolvendo como personagem. E fora a atuação, ele é um filme bem amarrado, é um filme com bons diálogos, ele só é confuso e ele foge um pouco da coesão que eu falei do início. Quando eu falo sobre a justificativa dos vilões e dos mocinhos, é a necessidade de a gente entender o que está acontecendo na trama e não ficar aquela coisa que acontece do nada, que não faz sentido. Infelizmente, foi essa a sensação que eu tive nesse filme. O filme, ele é lento, então ele não é um filme de muitos acontecimentos. A gente fez esse desenvolvimento da relação da babá com a dona da residência e ele fica nesse jogo que não é nada muito agressivo, ele é mais voltado para a sedução. E chegando quase no final do filme, a gente tem uma reviravolta muito violenta, muito drástica, que fica meio confuso porque não estava sendo preparado aquele terreno. Então eu senti, de fato, que eu estava vendo outro filme. E aí, depois dessa parte que o filme tem essa virada de roteiro, as coisas acontecem muito rápido. Então parece que a diretora, ela quis terminar essa história o quanto antes. Então essa é a minha crítica contra o filme e ele também é um filme confuso. Eu acho que a intenção dele, de fato, é ser confuso porque ele fala muito sobre a percepção do escritor. Então essa coisa da criação tabusa, essa coisa de analisar as coisas por diversas óticas. E para finalizar, eu falo para vocês que é um filme que vale a pena, não é uma grande perca de tempo. Acredito que se você tiver a paciência de ver essa história sem muita expectativa, curtindo essa ideia do desenvolvimento das personagens e dessa relação, você vai até curtir. Mas eu acredito que o final e essa confusão toda vai acabar te incomodando também porque não se justifica muito. Eu acredito que um final mais pé no chão seria mais viável para essa história pelo modo como ela foi construída. Então eu agradeço a atenção de vocês até esse momento, peço que vocês curtam, compartilhem se quiser e se inscrevam para a gente ter uma grande comunidade de fãs do horror e suspense por aqui. E aí Obrigado.